A gente continua falando sobre o Carnaval 2016, a Unify foi tema do enredo da escola de samba Unidos do Novo Império do bairro do Val Nicolau. Os 50 anos do centro universitário foram contados na avenida. A Unidos do Novo Império, a primeira a entrar na avenida, falou sobre os 50 anos de história da Unify, uma trajetória de sucesso do centro universitário que foi representada pela agremiação composta por 135 integrantes. É muito, muito importante para a universidade essa oportunidade ser consagrada pela escola numa homenagem bastante justa, importante e principalmente a cidade está retomando o Carnaval. A novidade é essa, é a cidade novamente com muita alegria, essas escolas com várias homenagens. E para a gente esse orgulho e essa especial homenagem da Unify com os seus 50 anos. Na volta dos desfiles das escolas de samba em São João da Boa Vista, as duas agremiações que desceram a avenida não competiram, mas homenagearam a Unify e a Sociedade Esportiva Sanjuanense. É um prazer muito grande ter aqui hoje o nosso clube sendo homenageado por uma escola de samba, não só a esportiva, mas a Unify que também completa 50 anos, a esportiva no seu centenário. E a gente está aqui para homenagear, para prestigiar essa festa que é uma coisa que vai ficar marcado na história de São João e na história do nosso clube. A esportiva foi homenageada pela escola Mocidade Unidos da Vila, que levou para a avenida a história dos 100 anos do clube na cidade. São duas instituições de São João que mereciam esse prestígio. Então, por que a nossa escola de samba trazer para a cidade esse carnaval e essa festividade que o povo de São João merece? E foi com muita disposição e alegria que as escolas de samba de São João da Boa Vista fizeram a alegria de inúmeros foliões. Acho que a população aguardava, tenho certeza que a população aguardava. E as escolas, o que achei bonito foi o movimento que teve das pessoas que gostam do carnaval, que se uniram e que retomaram esse processo das escolas. A prefeitura ajudou, mas foi muito mais uma coisa da comunidade do que uma coisa do poder público. Eu acho que isso que é legal, porque quando as coisas vêm da comunidade, elas vêm para ficar. É diferente de quando o poder público faz as coisas. O carnaval desse ano é um carnaval que a comunidade está fazendo. A alegria dos carnavalescos, o empenho em cada alegoria e fantasia. Na bateria, a vida ao samba. E na bateria da Novo Império, uma homenagem aos formandos da Unifai. E foi assim, com muita festa, que o público deixou satisfeito o desfile da cidade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti